Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Mas vê se deixa Que a paixão também existe Deixa Não me deixe ficar triste Deixa 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 quem quiser falar meu bem Deixa 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 o coração falar também Porque ele tem Razão demais Quando se queixam a gente Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Mas vê se deixa Deixa Que a paixão também existe Deixa Deixa Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Mas Um Seis Mad A